Fala galera, pessoal que acompanha Multibancos aí, inscritos no canal Vamos fazer mais um vídeo aqui de uma Hilux, uma SW4 Colocação dos bancos traseiros Galera, eu vou aproveitar nesse vídeo e quero dizer o seguinte Tem muito comentário aí no Youtube Que a gente não faz adaptação nenhuma Que é só instalação de banco Que o carro já vem com porta-copa Então ele já vem pré-disposto para colocar o banco Galera, quem pensa assim, se engana muito Porque é o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui Aqui é uma redinha original do carro Aqui ó, o banco Ele tem toda essa movimentação aqui Isso aqui pessoal, isso aqui é original do carro Todos eles vêm com esse porta-copa aqui Em ambos os lados Isso não significa que o carro vem pré-disposto De só pegar e montar o banco Aí a galera está falando que a gente cobra aí Um valor absurdo e só monta o banco Então pessoal, quem acha que é assim, faz você mesmo Pode fazer Pega o banco, compra e só parafusa no lugar Não precisa da Multibancos Toda vez que o cliente vem aqui Para fazer adaptação É desmontado toda essa lateral Ok? E é feito aqui ó Esse suporte aqui ó Parafusado na carroceria É feito os cortes aqui Eu quero que alguém venha me mostrar Alguma SW4 com o corte já pronto O cortezinho pronto, bonitinho Só destampar o corte ali e colocar o banco E outra, essa aqui é blindada É mais difícil Esse carro galera, é blindado Tá? É muito mais difícil a adaptação Num carro blindado do que num carro normal Então a adaptação está pronta aqui ó Tanto é que nesse caso Não tem como colocar cinto de três pontos Isso Porque fecha Bem, bem, bem lembrado Léo Nesse caso Não tem como colocar São de cinto e de três pontos Por quê? Porque é fechado A blindadora fecha Onde vai o cinto ali Então não tem como colocar Nesse carro Blindado Quando não é blindado tem Então só para esclarecimento do vídeo aí Muita gente fala aí Ah, multibank Cobre um absurdo Para colocar dois banquinhos Que já vem pronto Não vem pronto Então se vier pronto Vocês podem instalar vocês mesmos Não precisa dar multibank A gente não está aqui Para enganar ninguém A gente não está aqui Para passar perna em ninguém E cobrar valores absurdos De ninguém O trabalho que é feito aqui Só a gente sabe Desmonta-se tudo É fabricado todas as peças E adaptado o banco Tá? Aqui pessoal O suporte aqui Tá? Colocado aqui Certo? Direitinho Ali ó Os cortes com acabamento Aqui dá para ver a blindagem do carro É feito todo esse corte Para poder colocar o suporte O banco não vem O carro não vem Pré-disposto Tá? Então está pronto Os dois bancos aqui Ó Uma pequena regulagem Que eles têm aqui Vou até mexer aqui Para vocês verem Deixar um em cada posição Pequena regulagem aqui Do banco Tá? Foi feito Ó Outra regulagem Então são três regulagens do banco Foi feito todo o serviço aqui O carro está pronto E a gente vai entregar O carro para o cliente Beleza pessoal? Vale um joinha Dá um joinha para a gente aí Tem um carro desse Que quer fazer Transformação para sete lugares Entra em contato com a multibanco A gente cobra um preço justo E a gente não engana ninguém Se o carro vier só pré-disposto A colocar o banco Pode ter certeza Que a gente vai avisar o cliente Beleza galera? Um abraço Até o próximo vídeo